E aí? Tava desse jeito aqui, ó E após um tempo, tá aí o resultado da lata Mais uma etapa Isso aqui também vamos fazer Isso aqui parece móvel Isso aqui na pia E depois de todas as etapas Que Mai passou tentando Limpar essa pia Que o Quilino deixou nessa situação Nem foi nessa situação, né Deixou bem pior, aqui eu já tirei um bocado Várias limpezas aí, vocês viram aí Que teve várias limpezas, várias tentativas De limpar ela, sabe Bem melhor, mas chegou um ponto que não vai E a gente falou com ele Para arrumar um produto Mai falou com ele para arrumar um produto E ele nos passou isso aqui Segundo ele vai tirar, né Toda essa sujeira, vamos ver Aqui tem uma cordinha Eu acho que ele bota aqui em cima Risca Aí vai explodir Inclusive é para tirar o carro Aí vai dar jeito na pia, né Vai dar jeito a pia É Vamos ver, Cian Eu já disse logo, tanto para o inquilino Enquanto para o Ricardo Quem vai tomar conta dessa parte aí é ele Porque eu não vou estragar mesmo O produto químico Para limpar uma pia Eu acho que se a pia foi entregue Inteira, bonita, limpa Novinha Era para ter sido entregue assim também, né Foi entregue para ele Mas Parece uma cera Derrama isso aí Para ver se Bota sem pena Para ver se sai Porque com pena não vai sair não Espalha aí para ver se Ele disse que era só botar e esquecer Não precisava nem esfregar Vamos ver, né Se fizer efeito a gente vai fazer propaganda do negócio Porque o caso aqui é sério O bicho está engelando Engelando não quer dizer que vai sair não É para quê? É para queimar o dedo depois? É, deve ser Aí você ligando também não vai adiantar, né Ele está queimando aqui Queima o produto queima Queima, né Vamos Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Por que? Agora é essa Já tem esses mistérios ainda, né Tem água ali Eu não tenho água aqui Pega um potinho Olha a lata Está inflando mesmo a lata Tá Tudo fechou Não era para ter fechado não, eu acho Vamos lá Finalização Finalização? De quê? Tudo aqui Ah, sim Porque o negócio está aqui todinho A sujeira está todinha aqui já As mãos já Já saiu Queimando mão Queimando braço E a sujeira continua do mesmo jeito Oi 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 E aí Esse lado está quase terminando A gente já trouxe até a pia nova Para voltar Que vai ser a cozinha, né Vai organizar A gente vai organizar isso aqui também Essa moldura de móvel aqui A gente vai reformular ela Para colocar aqui Mas muito suor Muito suor Aqui Ficar para instalar essas câmeras Para deixá-las mais bonitinhas Eu dei uma pintura Logicamente que eu Protegi as lentes, né Mas ela vai ficar mais bonitinha Pritinha, né Então vai fazer a instalação Hoje para amanhã Acho que amanhã E nos deparamos agora com um problema Para retirar este móvel daqui De cozinha Que vai ser reformulado Ele foi parafusado Ui Nos esconderam o parafuso Botaram ele na parede E depois cobriram a fórmica Então ele não tem acesso ao parafuso Para tirar ele da parede Tem que ir Dar um jeito de Isso aí Como é que vamos fazer Vamos bolar aqui Vamos tirar as portas Primeiro Para poder ver O que que faz O que que vamos fazer Para desmontar E mover ele de lugar Reformular ele E tirar ele daqui Então A sessão vai ser essa Vou gravando aqui Para depois ficar também Lembrando Como é que ele é Quando for montado Não vai a gente saber Talvez tem que desmontar ele Por Uma porta aqui Duas Primeiro Essas três Que é da espinha Mas essas duas aqui Que é um lugar Da geladeira Até chegar Essa pontinha aqui E agora O Ricardo Está ali no telefone Falando com a moça Da Energiza Porque o inquilino Enquanto esteve aqui A conta foi colocada O nome dele Mas enquanto esteve aqui Ele não fez nenhuma leitura E agora A gente está querendo ver Se tem algum Resquício De conta para pagar Na hora que fizer a leitura Não vem tudo para a gente É a hora esperando Para atender A gente atendeu Já que ele mudou Como ele mudou Para o nome dele Mais um trabalho É brincadeira Aqui fora Eu dei um Um prato aqui Que estava Um monte Estava desse jeito Aqui Dessa parte aqui Desse jeito E essa parte aqui Como é mais alta Eu deixei para Fazer com uma escada Quando o Ricardo trouxe Aqui tudo Eu já arranquei E plantei Tumberge Aqui Que é uma planta Bem bonita E resistente a sol Tem umas flores Bem bonitas Já dei uma escavucada Ali para poder Enfofar também A terra Ok Obrigado Vela informação E após um tempo Está aí o resultado Da lata A lata saiu A tinta Aqui na pia Saiu A base da pia Todinha O verniz da pia Todinha Foi parado No cimento da pia E a sujeira mesmo O lugar de sujeira Não saiu Usamos o produto Todo Na pia Mas não saiu Pode ver aí O produto de sujeira Não saiu não Da pintura Onde saiu Onde agiu Foi agindo Tirando todo O material Da pia mesmo Como pode ver aqui Você passa um pouquinho Aqui A espátula Ele vai saindo E vai bater Na base Da pia A pia está Esfarelando Não é isso Que a gente quer A gente queria tirar A sujeira Não é pia esfarelando Né É A pia vai ficar Velha Ó Está vendo Desintegrando todinha A pia E não é isso Que a gente quer A gente queria limpar a pia Do jeito que ela estava Antes A gente não quer Que a pia fique velha Não para de corroer Não O negócio E o sujo Mesmo coisa E o balcão Boa Todo sujo Hum Esse foi o resultado Agora Da parede Já está com Isopor no local E fechado Os cantos Aqui com Argamassa Secou isso aí Amanhã Já pode passar Uma massazinha A parede já está pronta E pintar A parede já vai estar pronta Já Beleza Mais uma etapa Isso aqui também Vamos fazer Recuperar esse imóvel Que vai ser Para ali Para aquele balcão Isso aí Vai ficar Para amanhã Hoje é isso Vamos embora Amanhã tem mais Tchau 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 Tchau